R$ 396,00 aqui em Monte Castelo, parabéns! Pegurico, Santa Helena, Lodênis, toda a família! AutoPosto Bacistela, ao supermercado Sozinha, Construtora Castelo, ao supermercado Macfão junto com a gente! Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo! Vamos, 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 vamos com você, que eu quero ver! Cumprimento do Rui Bequinha, cumprimento do Bequinha, o da Roja Arado, sensacional, da menção da Póssia, da Póssia!